Hoje é 15 de novembro, sexta-feira, 32ª semana do Tempo Comum. Nesse dia somos chamados à prontidão diante da chegada inesperada do Senhor. É uma espera, porém, confiante, marcada pelo seguimento de Jesus Cristo, uma espera amorosa de quem anseia pela manifestação do reino de Deus. Peça ao Senhor, nesse momento, a graça da vigilância, da atenção em cada momento de sua vida. Escute o Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Noé, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Noé saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. O discurso sobre a vinda do Filho do Homem é dirigido aos discípulos de uma forma catequética. Essa vinda do Filho do Homem coincide com a instauração definitiva do reino de Deus. Os exemplos dos dias de Noé e de Ló servem para advertir para a prontidão a vigilância, dado que ninguém sabe quando essa vinda acontecerá. A prontidão é uma atitude que o cristão é convidado a ter sempre, porém é necessária a uma espera confiante, aberta ao imprevisível. Na segunda parte desse texto, são elencadas as atitudes que os cristãos e cristãs são chamados a ter quando essa vinda acontecer. Essas atitudes são o não se preocupar em salvar os bens terrestres, mas abrir-se a esse evento e deixar-se transformar a fim de desfrutar dessa vida nova em Cristo. Peça ao Senhor que te ajude a cultivar a essa atitude de prontidão. No decorrer da sua vida, a essa esperativa, vigilante, atenta ao novo, que sempre vem ou você já se acomodou? Quais sinais do reino consegue identificar no dia a dia? Como você torna visível o reino de Deus com sua presença no trabalho, na sua família, nas redes sociais e no ambiente onde atua? Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la, disse Jesus. Somos convidados a tomar consciência da necessidade de uma espera confiante da vinda definitiva de Deus. A cronista portuguesa Marta Arraes nos lembra Precisamos muito de aprender a esperar melhor, com mais alegria, com mais paciência, com mais coragem. Ninguém gosta de esperar. É sempre tarde para quem está à espera. E é sempre difícil deixar que o tempo passe sem nos aborrecermos com ele. E com a sua velocidade tartaruga, aprender a esquecer, aprender a colocar ponto final e o fazer parágrafo. Agradeça a Deus pelos sinais de sua presença amorosa na sua vida, na sua caminhada, e ofereça a Deus seu desejo de estar sempre pronto a responder à sua vontade. Peça também pela paz no mundo, no Brasil e no seu coração. Peça também pela paz no mundo, no Brasil e no seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.